Fala aí moçada, tudo certo? Beleza? Legal estar aqui com vocês mais uma vez para a gente seguir falando de Grêmio e hoje tem Grêmio e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre um provável time e também falar sobre TT, o assunto que movimentou as redes sociais nos últimos dias, será que tem chance do TT voltar para o Grêmio? Te inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Quando terminar o vídeo, passa lá na kto.com, faz o teu cadastro, utiliza o cupom Pfeiffer e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito, tem rodada de Campeonato Brasileiro ainda nesse domingo, tem muita coisa para acontecer, então vai lá, kto.com, faz o teu cadastro e utiliza o cupom Pfeiffer para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. E olha aqui, beba água, beba água, Domingão beba água. Vamos lá, vamos começar falando sobre TT, que movimentou as redes sociais nessa semana porque o próprio jogador fez uma postagem ao lado do vice-presidente de futebol do Grêmio, o Antônio Brum. Só que naquele momento ele não estava sendo o vice-presidente de futebol, ele estava sendo o dentista Antônio Brum, e ele que faz o tratamento de clareamento, as lentes de contato que o TT utiliza, quem coloca é o Antônio Brum, é o dentista Antônio Brum e não o vice-presidente de futebol Antônio Brum. É claro que eles devem ter conversado, é evidente que esse assunto pode ter surgido, mas a informação, ela dá conta de que o TT vai esperar, porque ele está livre no mercado, né, vamos lembrar isso, ele está sem clube nesse momento, e estando livre no mercado, ele é um daqueles jogadores que ainda pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro até o dia 15 de agosto. Então teria uma possibilidade de um clube tentar a contratação do TT. O Grêmio foi, fez uma pesquisa, não foi só o Grêmio, outros clubes brasileiros fizeram a pesquisa para tentar contratar o TT, porém, o que todos os clubes ouviram é de que o desejo é permanecer no futebol europeu, ele vai esperar a janela de transferências do futebol europeu, e a gente sabe que o empresário dele, o Pablo Bueno, é um empresário que tem algum trânsito lá no futebol europeu, que não seja nos clubes de grande porte, ele vai acabar colocando o TT em algum clube, nem que seja de centros médios do futebol europeu. Então o TT, neste momento, não vai voltar para o Brasil. Então o que valeu foi a tentativa do Grêmio, né, de buscar informações e de tentar trazer o jogador, de tentar aproveitar esse período em que ele está sem clube e entrar nesse aspecto de buscar essa situação, mas, neste momento, não tem como o TT voltar para o Brasil, ele quer jogar no futebol europeu, então, por isso, agora é um assunto que sai de pauta. Só lembrando que o Antônio Brum disse numa coletiva durante essa semana que ele e o Luiz Wagner, que é o executivo de futebol do Grêmio, eles têm a lista completa, né, dos jogadores que estão sem clube, que poderiam ser contratados, e que ele não descarta que em algum momento possa chegar mais um reforço, né, então aí a gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo. Vamos lá, moçada, 4 da tarde tem Grêmio Vasco em São Januário, São Januário com portões fechados, e um Grêmio que eu até projetava, poderia contar com o Jeromel, pelo menos no banco de reservas, mas não aconteceu, o Jeromel não foi relacionado para essa partida, o Kaique foi relacionado para o jogo e o Lucas Bessosi também foi relacionado, são jogadores que ficam no banco de reservas. Se o Renato não trouxe a nenhuma surpresa, o time terá os três zagueiros, né, o Gustavo Martins, o Bruno Alves e o Bruno Ovini, terá o João Pedro e o Reinaldo nas alas, terá o Vigia Sante e o Carbage no meio, terá o Bitelo e terá o Luiz Soares. Bom, falta um, né, está faltando um jogador aí, e esse um pode ser ou o Natan, que foi utilizado na última partida, ou pode ser o Ferreira começando a partida como titular, ou uma terceira opção que seria a entrada do Cuiabano como titular ali pelo lado esquerdo. Tudo isso o Renato vai definir. Agora, se o Renato quiser mudar, mudar mesmo, ele desfaz o esquema com quatro zagueiros, volta para o 4-2-3-1, e aí sim, pode manter o Natan do time, colocando o Ferreira pelo lado, ou colocando o Cuiabano, se o Ferreira não tem condições ainda para 90 minutos, então tudo isso fica nas mãos do técnico Renato Portaluppi. O que tem é uma possibilidade aí de mudança ou não do time, e agora ele tem opções para a montagem dessa equipe. A rodada, ela começou de certa forma interessante, né, começou de certa forma interessante, e o Grêmio, se vencer o jogo, vai ultrapassar dois times que estão logo à frente, né, o Palmeiras e o Fluminense, o Fluminense que ultrapassou o Grêmio, o Grêmio vai e ultrapassa Palmeiras e Fluminense, e aí tem só a questão do Flamengo, para ver se o Grêmio consegue ultrapassar o Flamengo ou não, e aí para tentar buscar e se aproximar do Botafogo, que também joga na rodada. Então, é uma rodada importante também, vamos lembrar que está acabando o primeiro turno, né, a próxima rodada já é a de encerramento de primeiro turno, por mais que o Botafogo já tenha pontuação suficiente para ganhar o título simbólico, como aconteceu na última rodada, mas o primeiro turno está terminando e vai começar o segundo turno, e a gente já sabe que o Grêmio está no pelotão da frente, vai brigar pelas primeiras posições até o fim, e a gente vai ficar acompanhando tudo por aqui. Então, se inscreve aqui no canal, deixa o like aqui no vídeo e ativa as notificações. Obrigado pela companhia, um bom jogo a todos e, claro, um bom domingo a todos. Tchau, tchau.